Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos terminar aquele cacho de bananas, mas a palavra continuando diz assim no Salmo 37, versículo 9 Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra Vamos esperar no Senhor Não se deixe levar pela ira por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor Espera no Senhor Agora, eu não vou continuar esse cabo, eu vou fazer essas três bananas aqui, para depois fazer o cabo que está por cima delas Eu vou fazer, aqui ó, uma está por cima da outra, tá? Então, a primeira a ser feita é essa que está por último Vou preencher com amarelo ouro O amarelo ouro, ele permite que o risco apareça Então, você pode preencher sem medo, que você não vai perder as linhas de luz e de sombra Agora, eu vou fazer a sombra, com siena natural Aqui, um pouco, porque ela está por trás dessas outras Tá vendo essa linha? Então, esse espaço aqui, eu vou praticamente preencher com siena em cima do amarelo Isso vai fazer com que o siena fique um pouquinho mais fraco E agora, com esse restinho de tinta, eu só vou limpar o pincel aqui, ó Eu vou iluminar com um pouquinho do marfim E essa luz, ela vai bem na divisão Aqui tem siena para cá e tem marfim para lá Eu não vou levar esse marfim inteiro até ali na área de sombra Então, eu concentro ele aqui, ó Bem no meio Aí, eu vou limpando o meu pincel Posso limpar para lá, posso limpar para cá Mas essa área vai ficar mais clarinha Ali, eu posso até fazer um sombreadinho com siena E eu estava usando o pincel 6 Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia com o pincel número 2 E vou fazer aqui, ó Esse triângulo E esse triângulo não é um triângulo certinho Ele pode ficar mais compridinho Ele pode ter uma pontinha Então, vai ser isso aí Eu já vou aproveitar Meu pincel está um pouquinho úmido E eu vou acertar aqui, ó O fundo Que aqui atrás tem que ficar bem escurinho Quando a gente faz o fundo antes do trabalho Às vezes Eu que já gosto de fazer com o pincel grande Ele some um pouco Olha, já acertei ali E já vou acertar aqui também Isso Agora, eu vou preencher as outras duas bananas de amarelo Olha, já preenchi Agora, eu vou fazer do mesmo jeito Aqui, ó Vou sombrear inteiro Aqui, ó Vou sombrear porque ela está por trás Aqui também já vou sombrear inteiro Pode colocar essa sombra até o risco Nesse espaço aqui também, ó Sombra aqui E vou deixar um pouquinho de sombra aqui Porque está atrás do Do cabo aqui Agora, eu vou iluminar Essa daqui Eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui em cima também Com o pincelzinho 2 e o sépia Faço aqui a pontinha Com um pouquinho do sépia Eu vou acentuar essa sombra Essa sombra do sépia Ela não deve cobrir o siena Pegue pouquinho a tinta E vem trabalhando Ó Vai ficar assim Daqui pra cá Um pouquinho de sombra Separando as bananas Não precisa misturar muito, tá? Deixar muito lisinho Porque a gente tem Pontinhos Ó Vou tirar o excesso agora Aqui, ó No pratinho Vou deixar o pincel só Sujinho E vou colocar Algumas pinceladinhas Não é preciso ficar Aquela Pincelada Forte E evita Deixar aquelas pintas Assim, ó Que você bate o pincel E fica Uma coisa Meio falsa Aí, aqui no final Já foi Agora nós vamos fazer Esse caule Eu vou fazer a base Do mesmo jeito Que eu fiz ali No meio Vou colocar o verde Pinheiro Vou colocar o sépia Em volta E trabalhar com o marfim No meio Olha, já preenchi Aqui, ó Você deixa Arranhado E passe Essa ranhura Aqui, ó Pra baixo Quando chegar aqui Passe bem de leve Pronto Aqui, ó Deixa assim Bem mais claro Então vai Trabalhando Com o pincel Até você Chegar num ponto Que você acha Que está bom Depois Você vai preencher Esse anel Com o sépia E aqui, ó Você vai fazer Uma Aqui você vai descer Com essa luz Da borda Meio que entrando Pra dentro dele, ó Eu vou usar O pincel 2 E vou dar Uma iluminada Nele Aqui, ó Saindo Pra fora Tá vendo? O contorno Da tinta Fica Nessa Posição Ó Aqui, ó É só Mesmo Uma Iluminadinha Nessa Parte Aqui Vai ficar Mais escurinho Daí Você dá Uma Disfarçada Na tinta Também Ele sai Um pouquinho Pra fora Olha Segunda Pincelada Peguei Outro Pincel Com Marfim Pra separar Aqui Pronto Agora Nós vamos Continuar Na banana Agora Eu vou fazer Essa penca Aqui nós temos Uma penca E temos outra Aqui Eu vou preencher Uma, duas, três, quatro Essas quatro bananas Aqui De amarelo Ouro Terminei de preencher Agora a gente faz Aquela sombra Com siena Sombra Quem Tá por trás Essa banana Aqui Ela tá Atrás De todo mundo E ela tá saindo Aqui embaixo Ela vai ficar Bem mais escura Estão quase inteiro De siena Deixei só um cantinho Ali Aí Aqui Esse vezinho Aqui Vai ficar Bem escuro Também Só vai aparecer Um pouquinho De amarelo Ali em cima Agora a gente Começa por esta Ó Por trás Aqui Você viu Que eu não preenchi Inteiro Porque essa banana Ela tá bem Embaixo Então Essa quina Que tem aqui Ó A sombra Vem pra baixo A luz Tá batendo Assim Então vai ficar Clarinho aqui E escurinho Aqui Vai aparecer Só um pouquinho De amarelo Ali embaixo Depois Depois a gente Tem essa Ela tá por trás Dessas duas Aqui Ela tá por trás Dessa aqui Essa também Vou colocar A sombra Aqui Ó Puxando Pra baixo Aqui Vou disfarçar Né Um pouquinho E aqui Ela fica Clarinha Porque ela tá Por cima Da outra E esta Daqui Também Tá pegando A maior Parte da luz Ela tá pegando Aqui Então A gente vai ter Um pouquinho De sombra Aqui Ó Puxando Pra baixo E vai ter Sombra ali Porque ela tá Por trás Dessa outra Ali Vou puxar Um pouquinho No contorno Porque isso Dá a ideia Do redondo Pronto Agora eu vou Iluminar Com marfim Esta aqui Eu vou Colocar um pouquinho Do amarelo Limão Bem Nessa área Porque é uma área Grande E eu vou Começar a introduzir Uma outra Cor Vou pôr um pouquinho Aqui também E agora O marfim Marfim Nunca invadindo A área Do siena Que é a área De sombra Aqui ele vai Ter um pouquinho Aqui vai ter Dos dois lados Mas é mais Desse lado Aqui Do que aquele Aqui a gente Vai ter um pouquinho Nessa não vou Colocar marfim E nessa Vou colocar um pouquinho Agora a gente Vai definir Com o pincel Dois Definir A área Do sépia Que é a segunda Sombra Sempre onde Tem o siena Vai um pouquinho Do sépia Bem na área Mais escura Sem cobrir Totalmente E outra coisa Você não precisa Alisar muito Porque ela tem Muitas manchinhas Que ela está Bem madura O biquinho Aqui Escurinho Aqui Nesses cantinhos Não é preciso Passar Essa linha Inteira Você pode Colocar Um pouquinho De tinta Só de um lado De outro Essa daqui Por exemplo Eu não vou Chegar até Embaixo Aqui Vem um pouquinho De sombra Assim Para separar Você viu que eu segui Exatamente o lugar Onde eu já tinha Colocado Siena Que eu já tinha Definido A sombra Você viu que Essas pontinhas Eu coloquei Sempre um triângulo Mas na hora De fazer Você pode Deformar O triângulo Porque isso daqui Não é exatamente Um triângulo O triângulo Foi a forma Que eu Eu coloquei Para Foi a forma O triângulo Foi a forma Que eu achei Para Mostrar onde Fica O detalhe Umas manchinhas Aqui Também Pode fazer Com o fundo Do pincel Se você quiser Aí você vai Conseguir Manchinhas Mais Como que eu Vou dizer É mais fácil Colocar manchinhas Assim com o fundo Do pincel Você coloca Tinta E pode dar Uma sujadinha Assim Para cima Para baixo Chega de manchinhas Aqui Agora Aqui Ah Eu tenho um fundo Aqui que eu tenho Que preencher Vou preencher Com o sépia Já Isso Essa série Eu vou preencher Com o amarelo Vou trabalhar No mesmo esquema Só acrescentar Na área de luz Um pouquinho Do amarelo Limão Tá Vou fazer Depois eu mostro Para você Olha Eu já coloquei Os dois amarelos E o siena Agora Eu vou usar O sépia Com o pincel Dois Para fazer A segunda Sombra Então Eu vou começar Por esta aqui Você viu Que eu já posso Colocar aqui A pontinha Esta sombra Eu vou deixar Um pouquinho Mais acentuado Aqui A sombra De baixo Vou subir Um pouquinho Aqui Só fazendo Uma marcação Eu não vou Puxar Aquela linha Agora Você aproveita Se tiver Algum Lugarzinho Que O risco Ficou aparecendo Você Põe Um pouquinho De sépia Ali Isso ajuda A cobrir Aqui Quero que fique Mais escuro Aqui Um pouquinho De sombra Para separar Esta banana Da outra Esta daqui Vou deixar A linha Dela Bem certinha Já vou Colocar Aqui A pontinha Também Subir Um pouquinho Essas daqui São bem Iluminadas Então Não vou Colocar Muito Sépia Essa parte Aqui Mais escura Já venho Para a outra Separando Primeiro Pontinha Segundo Alguma Manchinha Tô pegando Tinta Aqui Porque eu Coloquei Um excesso Daí eu posso Tirar Com isso Eu pego Pouquíssima Tinta No pincel Aqui Aqui Ela fica Assim Bem redondinha Mesmo Porque a gente Não Ela tá Grudada No No cabinho E tá Virada Ao contrário E essa daqui Por último Aqui mais escuro Pontinha Pontinha Você Viu Que Esse daqui Sumiu Então O que Eu vou Fazer Eu vou Colocar Um pouquinho Do Siena Para fazer Um pouquinho De luz Aqui Ele vai Aparecer Um pouquinho Melhor Aqui Bem no Meio Vou Levando Para o Lado A tinta De baixo Ainda Tá Úmida Então Vai Absorver Ainda Um pouco Esse Marfim Você Não Vai Chegar Lá Em cima Porque Aqui Eu tenho Uma Sombra Com Siena Então Fique No Amarelo Se Você Colocou Muita Tinta Não Consegue Vai Ter Que Limpar Para Lá Lave Teu Pincel E Volte Tirando O Excesso Que Tem Ali Um Pouquinho Aqui Só Um Pouquinho Um Pouquinho Aqui Pronto Você Viu Que Essas Ficaram Bem Mais Iluminadas Do Que Essas A Ideia É Essa Mesmo Vou Por Um Pouquinho Aqui Também Mas Não Vou Colocar Na Linha Eu Vou Colocar Para Dentro Aí Eu Espalho E Vou Deixar Assim Meio Manchadinho Não Vou Colocar As Manchinhas De Sépia Agora Porque Aqui Vai Ficar Muito É Porque Aqui Tá Molhado E O Sépia Vai Ficar Desbotado Então Eu Vou Esperar Secar Um Pouquinho Depois Eu Coloco Agora Eu Vou Encher Essas Aqui De Baixo E Vou Fazer A Sombra Com Siena Também Olha Já Defini Inteirinho Com Siena Então Agora Eu Vou Com Pincel Zinho Dois E Eu Vou Realçar Com Sépia Aqui Tem Um Triângulo De Sombra Como Que Eu Sei Onde Vai A Sombra Sempre A Sombra Vai Naquele Lugar Que Tá Por Trás Essa Banana Aqui Ela Tá Por Trás Dessas Outras Duas Então Ela Vai Ter Um Pouquinho De Sombra O Que Tá Em Cima Tá Lançando Sombra No Que Tá Embaixo Pronto Esta Agora Esta Aqui Aqui Também A gente Tem Um Espaço Eu Coloquei Siena Mas Eu Vou Jogar Um Pouquinho Do Sépia Por Cima Pra Escurecer Mais Quanto Mais Profundidade Mais Realista Vai Ficar Você Viu Que Eu Vou Colocando Pouquinha Tinta Depois Dá Uma Espalhadinha Eu Não Misturo Muito Aqui Tem O Meinho Que Eu Vou Colocar Só Um Pouquinho Uma Linhazinha De Sépia Agora Esta Aqui Ela Ficou Bem Escura Aqui Porque Ela Tá Por Trás Eu Não Vou Chegar O Sépia Aqui Nesta Borda Eu Vou Só Limpando Meu Pincel Pra Cima Do Siena Pra Escurecer Ele Um Pouquinho Só Que Aqui Ela Já Tá Por Cima Então Essa Sombra Ela Tem Que Sumir Aqui Neste Espaço Porque Essa Linha De Amarelo Tem Que Chegar Lá Aqui Limpei Meu Pincel Pra Ficar Só Com Um Pouquinho De Sépia Na Pontinha E Vou Fazer Umas Marcações Aqui Onde Vai Aquela Linha Divisória Ali Já Posso Colocar Aqui A Pontinha Quando A Gente Vem Inteiro Assim A Gente Pode Deixar Esse Triângulo Aqui Ó Isso Daqui É Assim Bem Interessante Porque Tem Uns Que São Compridos E Geralmente Eu Quando Compo Banana Eu Gosto De Tirar Isso Aqui Porque Fica Caindo Sujando A Fruteira Bom Vamos Voltar Aqui Essa Banana Ela Ficou Por Cima Dos Dois Lados Então Esse Lado A Banana De Trás É Essa Daqui Então Um Poquinha De Sep Ali Pra Separar Aqui Eu Posso Puxar Um Poquinha Aqui No Meio Mas Eu Não Vou Puxar Inteiro Eu Vou Colocar Um Poquinha De Sombra Aqui E Eu Não Posso Fechar Essa Área Porque Essa Tá Por Cima Dessa Então Eu Vou Puxar Uma Coisinha Aqui Ela Tá Bem Iluminada Essa Daqui Ela Ficou Por Trás Dessas Duas Então Eu Vou Pôr Uma Linha De Aqui Eu Vou Colocar Um Pouquinho Puxando O Meio Escurecer Um Pouquinho Vou Acertar Aqui O Detalhe Da Outra E Aqui Ela Ficou Por Trás Daquela Então Eu Vou Puxar Só O Pincel Sujo E Esta Aqui Por Último Ela Também Tá Bem Iluminada Aquela É Uma Das Que Tá Bem Na Frente Então Só Vou Colocar Uns Pontinhos De Sep Aqui E Vou Colocar Um Pouquinho Ali Desse Lado Ela Passou Um Pedacinho Por Cima Daquela De Lá Por Que Eu Sei É Porque O Risco Tá Curvo Isso Quer Dizer Que Essa Banana Tá Com A Linha Inteira Ela Está Inteira E Essa Aqui Olha Como Faltou Um Pedacinho Dela Por Que Porque Essa Tá Por Cima Agora Eu Vou Iluminar Com Marfim Eu Vou Começar Por Essa Daqui Essa Área Aqui Olha Tá Bem Iluminada Aqui Não Mas Aqui Também Esta Também Ela Leva A Luz Dos Dois Lados Esta Vou Pôr Um Poquinha De Luz Só Nessa Área Aqui Esta Aqui Vou Pôr Um Poquinha Aqui Mas É Só Mesmo Um Poquinha Essa Eu Vou Colocar Um Poquinha Aqui E Aqui Um Poquinha Mais Aqui E Esta Vai Bastante Aqui E Bastante Ali Essa Banana Aqui Ficou Bem Torta Vou Usar Um Poquinha Do Amarelo Poquinha Do Amarelo Ouro Vou Dar Uma Consertada Nela Aqui Esta Aqui Que Ficou Por Cima Daquela Vou Passar Um Poquinha De Marfim Ali Naquela Linha E Esta Daqui Também Vou Passar Um Poquinha De Marfim Ali Na Linha Pronto Todo Mundo Iluminado Agora Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Nessas Últimas Cinco Bananas Já Sombrei Inteiro Com Siena Agora Com Sépia Eu Vou Fazer Aquele Acabament Eu Vou Começar Por Esta Última Aqui Que Está Por Trás Não Tem Problema Para Identificar Isso Vou Fazer Aqui A Pontinha Agora Vou Puxar Pelo Meio Só Uma Sujeirinha De Sep Tá Não Muita Coisa Essa Essa Aqui Já Foi Agora Esta Ela Ficou Por Trás De Todas Estas Ela Está Aparecendo Aqui Olha Estou Separando Ela Das Outras Aí Aqui Vou Deixar Deixar Aqui Diluidinho No Siena Um Pouquinho De Tinta Vou Marcar Um Pouquinho Aqui Ao Meio Dela Já Vou Fazer Aqui A Pontinha Ela Ficou Meio Meio Raquítica Mas Tudo Bem Essa Banana Ela Passou Por Trás Dessas Duas Aqui Então Você Viu Que Tem Um Espaço Esse Espaço Eu Deixei Um Poquinho De Amarelo No Meio E Fiz Toda A Volta Com Sombra Do Siena Só Que Não Posso Deixar Assim Essa Linha Então Eu Vou Dar Uma Disfarçada Vai Meio Que Apagar Mas Vai Escurecer Totalmente Ali O Fundo Pronto Agora Esta Aqui Vou Colocar O Triângulo Vou Puxar Um Pouquinho Aqui No Meio Você Viu Que Tem Uma Sombra Desse Lado Então Essa Sombra Também Vou Acentuar Com Sépia E Depois Essa Sombra Vem Aqui Ela Some A Linha Continua E A Sombra Passa Para o Lado De Cima Aí A Gente Vem Aqui Essa Aqui É A Mesma Situação Esta Ela Ficou Por Cima Daquelas De Lá Então Eu Puxei Uma Sombra Aqui Pelo Meio O Amarelinho Chega Até O Final Depois Aqui Ela Tem Que Ficar Com Um Pouquinho De Sombra Também Desse Lado Uma Sombra Um Pouquinho Mais Acentuada E Só Um Pouquinho Aqui No Biquinho E Essa Última É A Mesma Situação Daquela Não Aqui Ainda Falta Uma Sombra Ó Ela Tem A Sombra Dela Desse Lado Ela Tá Por Baixo Dessa Ela Tá Por Cima Dessa Aqui A Sombra Eu Puxei Um Pouquinho Pra Trás Aqui Pra Trás E Seguindo Na Linha Pra Baixo Aqui Pra Cima Seguindo A Linha Aqui Pra Baixo Só Um Pouquinho Já Vou Fazer O Biquinho Também Aproveita Que Aqui Temos Eu Fiz Um Desenho Eu Me Confundi No Desenho E Aqui Ficou Assim Como Se fossem Duas Mas Aqui É Uma Só Então Eu Passei O Cep Aqui Atrás Não Secou Bem Depois Não Cobriu Bem Depois Que Secar Eu Vou Voltar Com Cep Aqui Daí Eu Consigo Cobrir A Linha De Amarelo Que Ficou Ali Mas No Teu Risco Vai Certo Tá Isso Aqui É Uma Banana Só Aproveita Com Cepia Pra Consertar Aquelas Partezinhas Assim Que Ficaram Imperfeitas Na Hora De Fazer O Fundo Pronto Ali Agora Eu Vou Iluminar Com Marfim Eu Vou Iluminar Aqui Aqui Peguei Uma Bicelada Muito Grande Então Eu Vou Aproveitar E Vou Colocar Nas Três Ó Bati O Pincel De Leve Não Vou Alisar Muito E Nem Disfarçar Muito Esse Marfim Aqui Você Não Deve Vir Na Área De Sombra Quer Dizer Em Lugar Nenhum Você Deve Ir Com Marfim Na Área De Sombra Um Pouquinho Aqui Nessa Pontinha Aqui Eu Tenho Um Pouco Mais De Marfim É Uma Área Grande E Tá Bem Iluminado Vou Chegar Vou Com Marfim Aqui Fazendo Uma Linha Só Limpar O Pincel Aqui 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 Também Tem Uma Área Grande De Marfim Tá Bem Iluminado Vou Chegar Com Um Poquinho Do Marfim Aqui Depois Uma Área De Marfim Aqui Também Grande Que Tá Bem Iluminada Vou Pôr Um Pouquinho Mais Ali Eu Vou Pegar O Amarelo Uma Pinceladinha Com Amarelo Ouro Eu Não Lavei O Pincel Do Marfim Então Ele Tá Um Pouquinho O Amarelo Ouro Vai Ficar Um Pouquinho Mais Claro Só Pra Fechar Aqui A Banana Nessas Partezinhas Escuras Assim Que Não Apareceu Porque O Sépia Encontrou Com Outro Você Pode Colocar Um Pontinho Dois Pontinhos Com Marfim Ó Tá Vendo Faz Aparecer Mais Essa Partezinha Onde Os Escuros Estão Aparecendo Muito Fortes Viu Com Uma Pincelada Só Tô Colocando Todos Eles É Pouquinho Mesmo Agora Todos Eles Apareceram Então Vou Colocar Do Lado De Cá Também E Agora Só As Manchinhas Aquelas Manchinhas Aqui Eu Já Coloquei Aqui Também Então Vamos Colocar Aqui Essas Manchinhas São Aleatórias Meu Cacho De Bananas Tá Bem Maduro Quanto Mais Maduro Mais Manchinhas Eu Vou Manchar Aqui Você Vai Depois Você Vai Acompanhar Depois Você Vai Ver Como Eu Fiz Às Vezes Eu Faço Com O Pincel Assim Apertando Quase Sem Tinta Às Vezes Eu Deixo Um Pouquinho Mais De Tinta Que Vai Ficar Uma Mancha Mais Escurinha E Às Vezes Com O Cabinho Do Pincel Que Você Pega Um Pouquinho Da Tinta E Vai Deixando Ó Você Pode Deixar Bem Redondinha Pode Limpar Pronto Terminei De Colocar As Pontinhas Agora Esta Hora Você Pode Fazer Um Uns Ajustes No Acabamento Se Você Quiser Ó Por Exemplo Aqui Eu Posso Colocar Uma Luz Seca Acentuando Essa Parte Você Vai Colocando Eu Gosto Assim Que Fique Textura Não Gosto Muito Lisinho Do Lado De Cá Mesma Coisa Acentuei Um Pouquinho Aqui Embaixo A Sombra Mas Assim Bem Suave Você Pode Lavei O Pincel Com Um Pouquinho Do Branco Essa Parte Aqui Da Mesa Olha Olha Como Realça Só Um Pouquinho Aqui Fazendo A Linha Já Desgrudei O Pano Agora Ele Tá Meio Curvo Aqui Pronto Aqui Embaixo Não Vou Colocar O Branco Não Então Você Pode Dizer Para Mim Mas Essa Parte Aqui O Umbigo Da Banana Não Fica Grudado No Caixa Quando O Caixa Tá Maduro Porque Para Banana Encher Você Tem Que Cortar Isso Daqui Mas O Meu Ficou Deixei Porque Eu Queria O Caixo Cheio Daí Você Me Pergunta Lu Como É Que Você Sabe Onde Que Vai A Luz Onde Que Vai A Sombra Eu Sei Porque Olha Como Eu Fiz Eu Fiz As Bananas Eu Desenhei As Bananas Que Eu Queria E Eu Sei A Incidência Da Luz Assim Fica Muito Mais Fácil Aí A Luz Eu Só Troquei As Cores Ao Invés Do Cacho Verde Eu Fiz O Cacho Maduro Espero Que Você Tenha Gostado Que Tenha Aprendido O Meu Jeito De Pintar Bananas Você Vai Poder Usar Essa Forma De Pintar Em Qualquer Banana Que Você Encontrar O Trabalho Está Concluído Eu Acho Que Você Gostou Porque Eu Gostei Demais O Risco Você Encontra Gratuitamente Na Minha Página www.sonalupinturas.com.br Lá Você Encontra Todos Os Riscos Das Minhas Aulas Se Você Quiser Falar Com Instagram Facebook Ou No Youtube Mesmo E Para As Pessoas Que Têm Me Apoiado O Meu Muito Obrigada